Música Abra oficialmente a 2 de fevereiro de 2018 o ano letivo escolar de acordo com o calendário escolar divulgado pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. As aulas iniciam-se a 5 do mesmo mês para o ensino primário, secundário, alfabetização de adultos e formação de professores. O mesmo calendário prevê a realização de exames para o período compreendido entre 12 de novembro e 14 de dezembro, sendo que os resultados serão divulgados até o dia 21 de dezembro.